Ricardo Pereira de Oliveira, diretor dos sindicatos metalúrgicos e é o coordenador da nossa subsede lá em Mariporã, no subestrito Terra Preta. Ricardo, ontem à tarde houve uma audiência importante no Tribunal Regional do Trabalho lá em São Paulo. Por que foi essa reunião, essa conciliação? Qual a empresa envolvida? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Primeiramente, falar que essa empresa já vinha usando de vários benefícios que junto com os trabalhadores havia sido aprovado em Assembleia. Ela teve banco de horas, a empresa cortou todos os benefícios que tinha, redução de custo. E por último, agora no mês de dezembro, a empresa usou redução de jornada e salário. E os trabalhadores sempre concordando e acreditando que se houvesse realmente o fechamento da empresa, que não foi o caso, a empresa ainda continua aberta, mas chegasse a situação que chegou, que o dono da empresa, como sempre teve um bom contato dos trabalhadores e iria resolver da melhor forma possível. E isso não aconteceu. Nós ficamos parados na empresa por volta de duas semanas e a empresa nem uma resposta deu. O sindicato ofereceu várias opções. Ela demitiu funcionários? Demitiu, já havia demitido no mês de dezembro, eu acho que cerca de 10 a 15 funcionários e mandou procurar o sindicato. A empresa estava sendo muito radical, disse que não tinha dinheiro e procurasse o sindicato para tomar as devidas decisões. E aí os outros trabalhadores ficaram, acreditaram que ia ter uma melhora e nada aconteceu. Então, o sindicato, fizemos a ação na porta da empresa junto aos trabalhadores, oferecemos várias opções para a empresa para não prejudicar o trabalhador, tentando liberar aí fundo de garantia, entrar no seguro-desemprego e o trabalhador tocar sua vida. Porém, não houve esse tipo de consenso por parte da empresa, os trabalhadores até aceitariam. E aí, por último, nosso departamento jurídico, entramos em contato com o Dr. Marcílio, junto com os advogados aí, entramos com pedido de incílio de greve, no qual ontem teve audiência na TRT, lá de São Paulo, e graças a Deus saímos não vitoriosos do jeito que a gente queria, mas fomos bem na nossa questão aí, junto com os trabalhadores que a gente estava almejando. Foi decidido lá, caráter da justiça aí para liberar o FGTS dos trabalhadores, para eles dar entrada no seguro-desemprego. O Dr. Eduardo conduziu muito bem a audiência. A sessão lá. E os trabalhadores todos estavam presentes. Quantos foram, Ricardo? Lá estavam presentes 25 trabalhadores, mas no geral, no total agora, a empresa ainda tem 35 trabalhadores. Tem alguns que estavam afastados, que estão afastados, né, do INSS, e outros que não puderam comparecer por problemas pessoais. Mas fomos lá, fizemos a nossa parte, né, sindicato muito bem representado pelo nosso departamento jurídico, e graças a Deus conseguimos resolver aí a situação de 35 trabalhadores. Ontem estavam 25, mas são 35 trabalhadores, pais de família que estão aí desde dezembro sem pagamento, não estava em atraso. O décimo terceiro, a segunda parcela, o abono e o pagamento de janeiro, pagamento de fevereiro, vale de fevereiro e agora o pagamento de fevereiro. Então tudo isso foi colocado lá em um acordo e a partir do dia 11 nós vamos fazer aí a rescisão dos trabalhadores, vamos fazer as homologações aqui no sindicato, da forma que foi acordado lá perante a justiça do trabalho. Foi uma ação direta do sindicato, né, Ricardo? Foi uma ação direta do sindicato. A gente pediu até para os trabalhadores ter um pouco de paciência, porque a gente estava tentando negociar com a empresa de qualquer forma aí para beneficiar eles, mas a empresa sempre muito radical, nada que a gente oferecia, mesmo o trabalhador abrindo mão de alguns direitos, a empresa de nenhuma forma queria fazer algum tipo de acordo. Então a nossa opção foi essa, levar para o tribunal do trabalho e graças a Deus os trabalhadores agora já têm alguma perspectiva, já têm alguma coisa para receber aí nos próximos dias. Ricardo, você coordena a subsédia do sindicato lá em Terra Preta. O sindicato está desenvolvendo uma grande campanha de sindicalização junto às empresas da base, junto aos trabalhadores da base. Quantas empresas tem que estar em Terra Preta e quais são os serviços que a nossa subsédia oferece lá, Ricardo? Hoje nós temos aproximadamente aí entre 58 e 62 empresas, porque algumas empresas, elas não estão em atividade, mas continuam abertos o nosso sistema. Nós temos o serviço lá do departamento jurídico, como tem aqui na nossa base em Guarulhos, que é a nossa central aqui. Nós temos o dentista que atende às sextas-feiras, das 9 às 18 horas. E o nosso trabalho sindical, buscando benefício nas fábricas. A questão da sindicalização, o nosso setor aí, nós estamos nos organizando, porque Terra Preta é um lugar que a Fernandias, ela divide, então é um pouco ruim para você se locomover. Mas estão se organizando no setor aí, para a gente atacar a sindicalização, até porque perdemos muitos sócios nessa crise aí. Então, mas a gente tem certeza que a gente vai retomar. Algumas empresas novas estão chegando para a região. Então, a gente vai continuar o nosso trabalho aí. E eu tenho certeza que o presidente Pereira, como sempre, apoia o nosso serviço lá. O presidente Pereira dá total liberdade para a gente trabalhar lá e a gente tem um suporte muito bom na nossa subsede, tanto em Terra Preta, quanto em Arujá. O Ricardo, para encerrar, além de todos os trabalhos sociais e trabalhos junto aos trabalhadores lá da subsede, Terra Preta e Maricorá, o sindicato também realiza um trabalho social muito intenso da região, né? O nosso sindicato, ele está bem localizado. Ele está em um lugar, em um local que do lado ao lado tem o posto de saúde e tem a clínica médica lá da Prefeitura de Maricorá. Então, a procura, às vezes, é muito grande. Então, são vários tipos de serviços que, às vezes, as pessoas procuram. E da melhor forma, quando eu fui designado para ficar na subsede de Terra Preta, Maricorá, a primeira coisa que o presidente falou é ajuda a população lá. O povo é bem calente, é diferente aqui na cidade grande. Eu sou de Guarulhos, então, quando eu fui para lá, eu senti bastante a diferença. Até porque ser perto de São Paulo ou perto de Guarulhos não quer dizer que seja igual. E, realmente, é uma região que ainda precisa de muita infraestrutura em todos os sentidos. Saúde, educação, a parte de locomoção também, né? As indústrias, elas estão bem localizadas perto de uma Fernandias, mas, às vezes, para chegar na rodovia, a estrada é precária, a estrada de terra. Então, a gente tem um trabalho social muito importante lá. Nós estamos sempre apoiando algumas entidades lá que fazem qualquer tipo de serviço social que seja benéfico para a população. Até porque a grande maioria dos trabalhadores lá são metalúrgicos. Tem outras categorias também, mas a categoria que prevalece lá na maioridade é nossa. Ricardo, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo lá na subsede de Mariporã. Muito obrigado, Tico. Quero agradecer aí, de antemão, lógico, nosso presidente, que dá o total apoio para nós. E o meu setor, que é o setor A, que pega aqui a região do Itapejica, em Guarulhos, a região do Vila Augusta e se expande até Terra Preta, que é o Distrito Industrial de Mariporã, que faz divisa com Atibaia. Eu creio que é um ano meio turbulento, mas a gente sabe que vem numa crescente a região, porque é uma região que está próxima de Atibaia, está próxima de Franco da Rocha, aqui em Guarulhos, e é muito perto para chegar em São Paulo. Então, as empresas têm procurado ir bastante para esse local aí e o nosso trabalho continua e espero que cada vez mais crescendo e desenvolvendo junto com a população e, lógico, junto com a cidade também. E aí